Discovery Kids Quem, quem, comigo mais velho? Quem é o amigo mais legal? Eu sei que ele é bem grandão É o meu amigãozão Eu adoro correr, pular Sinto o vento me balançar Tenho medo, mas vou tentar Se eu sei que vocês vão Quem vem comigo sei também Que é alguém especial E vai ficar no coração Do meu amigãozão Meu amigãozão O príncipe e o dragão Minha hora do almoço Minha hora favorita O que que você tem aí, né? Eu trouxe um suco de laranja e batatinha E eu trouxe o que eu mais gosto Queijo com buraco Frutas e uma cenoura Ai, pra ver Hum 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 Nham, nham, nham O que que você trouxe, Yuri? Eu sei lá Você não sabe o que sua mãe fez Para o nosso super piquenique Eu não sabia o que eu queria Então é surpresa Não, ali não Não, no, no, no Macarrão Ah, eu não acredito O que você não achou? Tem um jogo novo pra gente brincar Não sei A gente não pode brincar Quando ele tá comendo Pode sim A gente só precisa falar Rolar? É, mas tem que pensar rápido Pra não embolar Olha, olha, mãe Ele tá com a pena Todo mundo chega mais pra cá Não quero ninguém Pegar na pena, viu? Olha, mãe Ele tá com a pena Olha, mãe Ele tá com a pena 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 Olha, mãe Ele tá com a pena Olha, mãe Ele tá com a pena Não Ah Nossa Tá Não 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 É Árvore de macarrão Por quê? Por que não? Por que não? Por isso Pemame Sua vez nessa, perto da floresta tinha uma montanha enorme. Uma montanha feita de queijo. Sim, queijo. Você não gosta de queijo. Por que falou queijo? Sei lá, falei por falar. E no campo da montanha tinha um dragão. Ele era feio, calvado, cuspia fogo e se chamava... O dragão feio e malvado que cuspia fogo tinha o mesmo nome que eles. E a vez do Yuri. Você não consegue pensar em nada? Consego, num monte de coisas. Mas eu quero escolher a melhor ideia. O dragão podia... Ele descobre o dia de desenho. Não adianta não. Meu amigãozinho. Ele tem descolver a tíris. Bolo, 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 é de... É, sim, pete. E muito triste. E é, muito, muito triste. Porque eles precisavam das árvores de macarrão pra comer. A rainha, a orquenou que o dragão feio e malvado que cuspia fogo chamado Golias parasse com isso. Então a família real falou um plano. E o plano era uma viagem pela floresta, atravessando uma longa... Estrada de batatinha quente. Espia fogo chamado... O que é isso sozinho? Então a rainha, a Lili. E brincar. E o goi pra ele parar de... As árvores se esconder na floresta e ir pra montanha de queijo. Já chega. Eu decido por você. Nós vamos pra montanha de queijo. Mas era isso que eu ia dizer. Aqui no Discovery Kids. Aqui no Discovery Kids. Aqui. 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 Passou o lecal do Discovery Kids. Desenho. Bobolê enrolado e amarelo. E fala pro dragão feio e malvado que cuspia fogo chamado Golias pra parar de comer as árvores. Eu vou me esconder aqui embaixo só pra garantir. Ah não, você é o corajoso ser bongo. E se eu fosse o ser bongo que amarelou? Todo mundo tem que ir porque o príncipe Yuri não vai conseguir decidir o que dizer. Claro que vou. No Discovery Kids. Ah, eu desci. Tô esperando. Eu tô escolhendo qual é a melhor ideia. Às vezes a gente tem que escolher qualquer coisa. Isso não importa muito agora. Olha. Olha. Eu sou o dragão. Venho. Não tô vendo ninguém cuspindo fogo. Quero ver você cuspir fogo. É mesmo? Já disse que volta com o meu amigazão. É, né? Acho que valeu. Príncipe Yuri, vai lá. Manda ele parar de comer as árvores de macarrão. Você tem que parar de comer as árvores de macarrão. Eu tenho, é? Então me dá um bom motivo pra isso. Vai, príncipe Yuri. É. Fala pra ele. Vai, diz qualquer coisa. E fala rápido. Vai, você consegue. O que? O que? Deixa comigo. O que você tá falando? Eu sou a rainha de uma minhamilândia. E ordeno que pague. Esse motivo tá bom? Eu, o dragão feio e malvado, que cuspe fogo, chamando Golias, não aceito ordens. Nossa, que malvado. Tão feio. Tá bom. É mesmo, eu sou muito bom como dragão. Aqui vem o nosso motivo. Se você não parar de comer as árvores de macarrão, nós vamos proteger as florestas e mandar você embora. Porque somos muito corajosos. É isso aí. Macarrão. Tá comendo as pararias de vir aqui. Uma história pra ele dormir. E ela sempre começava desse jeito. Era uma vez, um príncipe que morava no reino de... Nham, 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 nham. 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 Aaaaaaaah! É John! Bravo! Bravo! Ah! O macaquinho! Isso mesmo! George é o macaquinho mais lindo dessa cidade! Isso! É o macaço! E o mais travesso também! Aham... Mais bem! George é o cunhoso! Aqui! Você descobre o que? Isso! Isso!